Mas, em definitiva, o mais recatável de tudo isso é a entrega, a interesse do equipe, do grupo, e conseguir o resultado ante um equipe difícil, que também tem aspirações no campeonato. Eu acho que, como a gente sempre diz no Brasil, foi uma partida de seis pontos. Acho que ali um adversário direto pelas primeiras colocações. A gente soube, fizemos uma partida perfeita hoje, fomos impecáveis com uma equipe muito difícil. Sim, a verdade é que a possibilidade de jogar 90 minutos com muita confiança e ganhar um equipe grande como Manuio era importante, porque agora sabemos que podemos lutar bem arriba. Peñarol, tras o empate de River Plate contra Cerrito, voltou a quedar primeiro nas posições junto com o Darcénero. Ganou 14 de os 18 pontos e seu próximo rival no Centenario será justamente o equipe rojo e blanco do Prado.